Hoje é dia de Nossa Senhora, de Nossa Maia Manjá Hoje é dia de Nossa Senhora, de Nossa Maia Manjá Kalunga, Kalunga, Kalunga Brilhe as estrelas do céu, brilhe aos peixinhos do mar Kalunga, Kalunga Kalunga, Kalunga Hoje é dia de Nossa Senhora, de Nossa Maia Manjá Hoje é dia de Nossa Senhora, de Nossa Maia Manjá Kalunga, Kalunga Kalunga, Kalunga Kalunga, Kalunga Kalunga, Kalunga Kalunga, Kalunga Ah, 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 ah